Eu sou o capitão aqui. Obedeçam às minhas ordens. Não me chama de ata. Me chama de senhor capitão. Dêem tudo de si nessa batalha. Como você espera crescer sem se machucar? Minha palavra é sempre a final. Uma boa atitude é capaz de mover navios. Uma luta não poderia ter pedido algo melhor. Aconteça o que acontecer. Jamais se rendam. Se mexeu com a minha tripulação, mexeu comigo. Eu sou o verdadeiro mestre dos mares. Se acha que eu não passo de um gatinho manso, logo vai se arrepender. Quebrando ondas! Olha a onda! Te peguei! Pra trás! Como peixes numa rede! Fim da linha! Eu afundarei com o meu navio!